Oi, meus amores! Eu sou a Estela Emos, e se você é fã de Hailey Bieber, eu vou trazer aqui alguns truques de maquiagem da própria Hailey, então continua aqui comigo. A Hailey é sempre referência se tratando de comportamento, beleza e estilo. E pele glow, né? Sem contar que ela é filha de brasileira, então ela tem aquele que brasileiro que a gente tanto ama. Hailey, eu sinto que eu, você e Boti seríamos grandes amigos, hein? Quando a gente fala de glow, a gente logo se lembra de Hailey, porque ela tá sempre com a pele bem iluminada, bem leve e bem suave. Vocês podem perceber que mesmo quando ela tá nas maiores produções, a pele dela tá sempre com aquele efeito vicioso que a gente tanto ama. Primeiro passo pra esse efeito glow na pele é a hidratação. É muito importante a gente hidratar a pele antes de começar a maquiagem. E pra isso, eu vou usar um hidratante bem leve, mas ele é a base de ácido hialurônico. Então, ele vai deixar essa maquiagem bem glow e bem iluminada. E esse hidratante, gente, ele é bem levinho, então ele não vai pesar na pele. E até quem tem a pele oleosa também pode usar, tá? É muito importante a gente ter uma boa rotina de hidratação da pele, porque vai impactar diretamente no resultado final da maquiagem. Inclusive, Hailey tem uma rotina de skincare que renderia um novo vídeo. Mas agora me conta aqui nos comentários se vocês gostam de conhecer a rotina de skincare de famosas. E eu quero saber quais famosas vocês queriam ver um vídeo aqui no canal. Pele hidratada, e agora a gente vai pra base, que também precisa ser uma base mais hidratante. Se for uma base mate, vai ficar muito pesado e não é esse efeito que a gente quer. Sempre que eu vejo as maquiagens de Hailey, ela tá com aquela pele muito iluminada, muito suave, que quase não dá pra ver que ela tá maquiada. E pra isso eu vou usar essa base líquida, Hyaluronic, que ela traz um efeito muito glow e muito leve pra pele. E eu vejo que a Hailey gosta de aplicar com os dedos, que dessa forma fica bem mais natural a aplicação da base. E a quantidade de base também não é muita. Vocês podem ver que ela usa bem pouco produto. Fica aquele acabamento de base mais translúcida. Mas mais uma vez, a base precisa ser mais hidratante. Base aplicada, e vocês podem ver que não é uma maquiagem que traz tanta cobertura assim pro rosto. Então é super normal e super tranquilo se algumas manchinhas de acne ainda aparecerem. E pra essa maquiagem ficar ainda mais natural, a gente aplica a esponjinha dando batidinhas. Inclusive, a esponjinha, ela serve também pra tirar as marquinhas de dedo que ficaram na pele. Antes de eu dar continuidade nessa maquiagem, eu e Boti temos um presentinho pra vocês. Usando o cupom REVIEWBOT, nas compras acima de R$29,90, vocês ganham frete grátis e um mimo. Agora é a hora do corretivo. E Hailey também usa um corretivo mais hidratante. E eu vou usar esse aqui, que possui retinol e ácido hialurônico na composição. E esses dois componentes ajudam a gente na prevenção de linhas finas de expressão. E dependendo da forma que a gente aplica o corretivo, a gente consegue um efeito lifting. Aplicando um pouquinho aqui no comecinho dos olhos e aqui no finalzinho do olho, em direção à sobrancelha, a gente consegue trazer esse efeito mais gateado nos olhos. Agora, aplicando aqui no centro do rosto, a gente consegue trazer uma luminosidade maior aqui pra essa parte. E atenção na quantidade de produto. Vocês podem ver que a maquiagem dela é muito suave, então ela usa bem pouco produto. Com a esponjinha, eu espalho agora todo esse corretivo. Sempre dá aquela olhadinha pra cima, pra tirar o produto que acumula nas linhas. E o restinho de produto, você passa aqui na pálpebra, pra tirar essa tonalidade mais escura. Se você tem alguma manchinha que a base não cobriu, e você quer dar um pouquinho mais de cobertura, você também pode aplicar o corretivo bem pontualmente em cima dessa manchinha. Próxima etapa dessa maquiagem é selar com pó. E pra isso, eu vou usar o pó compacto. Pra não tirar completamente esse aspecto glow da pele, eu uso pó somente em pontos estratégicos do rosto. Mas se você tem a pele oleosa, você pode caprichar um pouquinho mais, principalmente na zona T. Que é testa, nariz e queixo. Pro efeito ficar ainda mais natural, eu posso aplicar esse pó com um pincel mais fofo. Tiro o excesso. E aplico depositando esse pó só nos pontos estratégicos. Olhos, testa, nariz e queixo. Lembrando que se a gente usar muito pó, a gente perde um pouco desse efeito glow. Mas calma, se você exagerou no pó, a gente ainda consegue recuperar esse glow usando iluminador. Mas isso é daqui a pouquinho. Agora a gente tá selando o corretivo e a zona T. A durabilidade da maquiagem também está ligada na quantidade de pó. Quando a gente não usa muito pó na maquiagem, essa maquiagem dura um pouquinho menos. Então se você quer que a sua maquiagem dure, você pode caprichar um pouquinho mais no pó. Hora de trazer glow de volta pra essa pele. E eu trouxe aqui dois iluminadores. Na verdade, eu trouxe um iluminador e trouxe essa paletinha de sombras aqui. Que eu já mostrei um vídeo aqui no canal. Se vocês não assistiram ainda, confere aqui. Vou deixar o card pra vocês. Mas eu gostei muito de usar esse tom aqui como iluminador. Sério, gente. Essa paleta, ela é muito coringa. Então, primeiro, eu vou usar esse iluminador pra iluminar os pontos altos do meu rosto. E o iluminador bronze, que eu vou passar como se fosse o contorno. Porém, ele é bem mais glow. Eu gosto muito de aplicar iluminador com pincel leque. Eu acho que fica bem natural. E eu começo aplicando nos pontos altos do meu rosto. Um pouco aqui acima da maçã. Vocês já conseguem ver aí o glow vindo, né? Muito importante também tirar o excesso. Eu passo um pouquinho aqui no queixo também. Aqui na sobrancelha. Que eu acho que fica um efeito tão bonito. O legal do pincel leque, gente, é que ele vem exatamente aonde a gente precisa aplicar. Ele não fica muito grosso. Ele fica bem em cima aqui do ossinho. Pra fazer iluminado do nariz, eu gosto de aplicar com o dedinho. Porque é uma região bem pequenininha que só o nosso dedinho consegue chegar. Eu aplico só aqui na pontinha do nariz. E aplico também aqui no ponto alto. Pra dar esse efeito de nariz arrebitadinho que eu tanto amo. Agora vamos pro segundo iluminador. E é um tom de bronzer tão bonito. E ele que vai dar aquele efeito bronzeado. Bem brasileiro que a gente ama. E a Hailey também. Aplico nessa região aqui. Bem no meio da minha orelha. Vai trazer uma profundidade aqui pra essa região. Vai parecer que meu rosto é um pouco mais fino. E vai deixar essa pele ainda mais glow. Passa um pouquinho aqui na testa também. E olha que diferença quando a gente passa o bronzer de um lado e do outro não. Eu amo esse efeito. Sempre com a mão bem leve. E uma diquinha aqui. Quanto mais na pontinha do pincel você pega, mais leve a sua mão fica. Temos muito glow nessa pele, não é não? Mais uma coisa que a Hailey ama e sempre tá nas produções dela. É pentear a sobrancelha pra cima. E não tem muito segredo aqui. Você vai precisar de uma escovinha. E pentear os pelinhos pra cima. E também é uma coisa bem natural. Vocês percebem que ela não passa muito produto na sobrancelha. Olha só a diferença. Essa aqui a gente deixou mais arrepiada. E essa aqui tá mais normalzinha. Qual vocês preferem? Me conta aqui nos comentários. Esse negócio de arrepiar a sobrancelha é um caminho sem volta. Você começa a fazer, você não quer parar mais. Vamos finalizar então essa maquiagem glow com uma máscara de cílios. E ela tá sempre com aqueles cílios impecáveis, né? E pra isso eu vou usar a máscara de cílios de volume, Scandal Lashes. Eu vou aplicar aqui duas camadinhas. Pra você que gosta de volumão, essa máscara aqui é ideal. Aplicando assim, sempre em zigue-zagues. E eu não sei vocês, mas eu acho que uma maquiagem não é uma maquiagem sem máscara de cílios. Finalizamos aqui a nossa maquiagem glow. E eu quero saber o que vocês acharam dessa pele. Acharam que tá parecida com a da Hailey? Me conta aqui nos comentários quais famosas vocês querem que a gente reproduza a maquiagem. O link de todos os produtos que eu usei nessa maquiagem já estão aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.